Marina Bussolotto, secretária da Assistência Social, falou sobre o projeto em que as pessoas possam levar seus idosos para passar o dia no lar. Com a mudança do local, onde o prédio irá abrigar os idosos e o lar da menina, Mário, diretor do lar, acredita que essa unificação será muito gratificante. Ainda está em andamento aquela tua ideia, teu projeto que tu tinha muito bacana, de trazer outros idosos, passar o dia juntamente com os que já estão no lar? Isso Silvana, esse é um projeto que a gente pretende implementar juntamente com as novas instalações do lar, que é a demanda de vagas para o lar é muito grande. Então o que a gente pensou? Num projeto em que as pessoas possam trazer o seu idoso para passar o dia conosco, sem precisar abrigar esse idoso. Então tem muita gente que trabalha, que não tem com quem deixar, o seu pai, a sua mãe, o seu avô. Então a gente vai ter esse projeto, a pessoa vai levar o idoso de manhã, busca no final do dia e ele vai poder participar das atividades, conversar com os demais idosos. Um centro de convivência dos idosos juntamente com o nosso lar do idoso. E com certeza o lar da menina vai ganhar muito com os idosos, porque quer uma coisa mais bonita do que unir as crianças e os idosos, um aprendendo com o outro e formando-se uma grande família. Tu tocou numa parte bem importante dessa unificação, os dois prédios ali, um prédio só em duas instituições. Eu acredito que para o lar da menina vai somar para aquelas crianças, os idosos estão ali, ouvirem, serem ouvidos, o carinho, distribuir carinho. Então vai ser muito gratificante ter a vizinhança do lar da menina. Com certeza. É o futuro das crianças com a experiência dos idosos, né? Então vai ter bem, bastante, só tem a agregar, né? Com certeza. Mário, considerações finais? Quero agradecer esse espaço, dizer que nós estamos juntamente com a Marina, que é a secretária da Ação Social, e com a administração, fazendo todo o empenho para que esse projeto avance. Nós temos uma demanda e às vezes a gente fica até cauteloso de não suprir melhor essa demanda, mas acredito que a sociedade abraçou esse projeto e vai ser o começo de uma grande evolução. Que várias instituições também abraçam essa causa e acredito que esse projeto da Marina, de trazer os idosos, ficar durante o dia, também vai ser desenvolvido e vai ser uma maravilha. Aquele ambiente, o ambiente físico é enorme, então nós vamos trazer qualidade de vida para essas pessoas, para essa categoria que é os nossos idosos. Com certeza. Marina? Bom, eu primeiramente quero agradecer a nossa equipe da Ação Social, as pessoas, a diretoria da Capela do Bairro Gaúcha, da Igreja de Santo Antônio, a toda a comunidade que está abraçando esse projeto junto conosco. É de uma alegria imensa para nós poder contar com toda a comunidade laguense e muito melhor para os nossos idosos que estarão daqui uns dias no novo lar, muito aconchegante. Eu convido a todos para conhecer as futuras instalações, estamos em obras, mas já está com uma carinha de lar, então convido a todo mundo para conhecer as instalações do Lar do Idoso.